Bem-vindo a mais uma aula do curso de mecânica da Master Cooler. Essa aula vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula prática. Nós vamos mostrar o passo a passo para a troca de correia dentada de um Gol 1.0 16 válvulas. O primeiro passo, nesse caso aqui, o que é? Então a gente vai tirar a capa superior e vamos desmontar primeiro a correia de acessórios. Em seguida nós vamos soltar o parafuso de fixação do virabrequim. Esse tensionador, ele não é regulável, ele tem uma mola e então ele aplica a pressão adequada à correia para poder manter esticado. Afrouxa a correia aqui, a gente tirou a pressão dele e afrouxou a correia. Então a correia já está solta. Essa ferramenta, ela serve para que? Para fazar os comandos de válvulas. Para cima dele, você vai encaixar uma ferramenta nessa posição aqui. Não vai ter o risco do motor virar, não vai quebrar caixa, não vai quebrar termalheira. Vamos virar ele aqui então e vamos achar esse sincronismo aqui. Aqui a vantagem da gente ter o parafuso no virabrequim, que a gente pode manualmente movimentar o motor sem correr risco nenhum. Aqui já está no ponto, já está no sincronismo. Os dois comandos estão em sincronismo. A mesma força que você aplicar para soltar é a mesma força que você tem que aplicar para segurar a engrenagem para que ela não vire. Beleza? Então vamos soltar. Quando se fala em correia dentada, é importante respeitar os prazos estabelecidos, ou por quilometragem ou por tempo. Você que está assistindo esse vídeo, se você quiser acompanhar esse vídeo completo, digite EUQUERO aqui embaixo. E aí E aí